Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garou. E você está no Mirai React. Bom galera, hoje é o nosso sessão React 73. É isso aí pessoal. Com muita alegria a gente vem trazer esses vídeos pra você, tá? Como sempre são três vídeos, né? Que vamos reagir aqui com vocês, três músicas maravilhosas. E a primeira aqui é o último herdeiro, o Deku Dark, Boku no Hiro do canal do Shine. E galera, quem sugeriu pra gente foi o Nobody Knows Me. Salve, Nobody Knows Me. Mano, e Boku no Hiro tá muito bom. A gente vem acompanhando o Boku no Hiro, tá? E realmente está aí no arco do Deku Dark já no anime, cara. Se você não tá acompanhando ou se você parou na primeira parte dessa temporada, porque essa temporada ela foi dividida em duas partes, né? Teve uma primeira partezinha lá e depois teve uma pausa. E aí veio o outro arco, que é o arco do Deku Dark, né? É isso aí. E mano, tá insano, tá? A gente tem gostado bastante dessa saga de guerra de Boku no Hiro, que tá muito louco. Midori mudou bastante a personalidade dele. Ele tem um pensamento muito diferente agora. E se tornou um personagem, eu acho que é até mais interessante pra gente, né? Uma filosofia se torna mais real. E isso é bem legal. E muitos fãs falam que o Deku Dark salvou a obra de Boku no Hiro, né? Porque trouxe um peso maior sobre perdas, sobre uma cidade ser destruída, sabe? E isso não acontece todo dia, né? Claro que tem os vilões que botam terror lá, mas vê que os heróis não podem fazer nada. É muito legal. Porque não tem força. Cara, isso é muito frustrante pra aqueles que estão tentando lutar pra salvar a humanidade, né? E esse arco tem sido muito bom. Muito bom o arco, tá? E se vocês pararam de assistir Boku no Hiro na primeira temporada ou segunda, eu aconselho a vocês a voltarem a assistir. Sim, com certeza. Porque é muito bom, galera. É isso aí, galera. E vamos aqui pra ficha técnica rapidinho. Vídeo por Shine, ilustração por Karen Oliveira, Thumbnail por Zerado e legenda do YouTube por Shine. Participação especial por Bazaar, galera. Vozes do coral por Shuten, Kimou, Dia, Okabe, Orion, Zane, Kaartes, Darkus, Mendes, N, Takabi, Crono e Inside. Oh, louco. Extreme metal por ZG, letra por Shine, performance vocal por Shine, engenheiro de mixagem por Pix by HMZ, coral por Dark V e masterizado por HMZ. Também, galera. Obrigado, velho. Maneiro demais, tá? E, galera, se você curte o Boku no Hiro assim como a gente, não se esqueça de deixar aí o seu like, tá? E se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações também pra estar ligado em tudo que a gente posta. Falou? Fique sabendo que nós temos um segundo canal, que é o canal Mirai Pop, tá? Que é o nosso canal de notícias e de curiosidades. E que nós fazemos live de segunda a sexta na Twitch, uma hora da tarde, então, cola com a gente, vai estar aqui embaixo na descrição. É isso aí, galera. Vamos lá. Let's go. Simbora. A história dele foi bem triste, cara. Só sei que eu consigo, só ignoro o quanto dói. Que eu sempre quis ser um super-herói, tá com os olhos em mim. Mas eu tenho que pensar em nós, preciso pensar em nós, não apenas em mim. Quando os cadmiras estão mortos, vou largar os seus postos, posso ter que ficar assim. Será que ia pegar uma vibe mais sede, Edu? É, né? Provavelmente. Vamos assistir lá. Dessa saga de Deco Dark, é realmente uma parada mais sede. Simbora. Nossa. 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 Caraca, velho. Caraca, velho. Nossa. A parte que o Bakugou fala com ele, né? Sim. Você não tem individualidade. Ele vendia pra nós. Olha o que deixa e não faz. Se chamou a atenção. Do símbolo da paz. E te ver crescer, evoluir. Me fez pensar que fui passado pra trás. Você nunca errou. É o William. Mas há um limite. Enquanto dá pra ir sozinho. Por isso somos amigos. Por isso somos amigos. Me desculpa. Mas deixe a gente lutar. Do celular. E quanto ao mal ao nosso redor. Não precisa se preocupar Vamos cuidar de ti Quando o mal chegar Vamos enfrentar juntos O que é isso, moleque? Vamos te acompanhar Heróis do tão assim Não dá pra suportar O fador de todo mundo Não precisa se preocupar Vamos cuidar de ti Caraca Nossa, mano, arrepiou demais Caraca, essa música tá muito boa, gente Que isso Cara, essa música foi muito linda Impressionante, né? Muito linda E ver que o Shine E a galera colocaram Tudo que eles tinham, sabe? Nessa música Foi muito bom Porque o Shine passou realmente Aquilo que o Midori Tá sentindo, né? No anime Essa questão da rejeição Tipo, porque pra ele Ele é culpado de tudo Que tá acontecendo Porque ele tem o One for All E acaba que ele tá carregando Um fardo de todo mundo, né? Mas o bom é que ele não tá sozinho, né? Ele tá... Assim, as pessoas confiam nele Confiam que ele vai conseguir vencer o Shigaraki E essa música foi muito isso, sabe? Algumas partes ali eu me emocionei Ainda mais com o coral Que esteve com as participações aí Mano, incrível, cara Mano, insano, tá? Eu achei... A produção tá incrível Essa música, realmente A vibe tá sede De uma forma É... Bem melancólica Achei que... Que o piano O piano ele sempre traz Essa... Essa coisa mais... Sabe? De íntimo Sei lá É... E a melodia Que foi escolhida também Ajudou bastante nisso É... Tá bem legal, tá? Eu adorei a música A parte do coral pra mim Foi muito bonita, né? Que a parte que eles chamam o Midori Falam que ele não tá sozinho e tal A parte que o... Que o Basara Que ele fez, né? Foi o do Bakugou Que depois disso tudo O Bakugou vai lá e tem um papo com o Midori E daí é muito legal A gente ter visto isso no anime E foi demais, mano A gente curtiu bastante Ainda mais sabendo o peso De tudo que tá acontecendo Daquele ambiente, sabe? É bem da hora mesmo Ainda mais pro Midori, né? Que esse pedido de desculpa do Bakugou Foi muito forte É... Não que uma palavra Vá fazer apagar tudo que aconteceu Mas o Midori também merecia isso, sabe? Esse arrependimento da parte do Bakugou Em relação a ele Porque o Midori é inocente, né? Com certeza Com certeza, mano Tá muito bom, tá? Parabéns a toda a produção Edição tá top Tá tudo top Parabéns, rapaziada E galera Lembrando, galera Que a gente não conhece tanto Do mundo de Boruto, né? A gente não tá acompanhando o mangá A gente parou de assistir o anime Então, assim Essa música vai conter muitos spoilers pra gente, né? Eu gostei da última música que a gente reagiu Que foi a do... É... Mas ver talvez o que ele vai sentir, né? E como o Nrap vai passar isso Vai ser muito legal de ser assistido Cara, o negócio é que ele é meio Otsutsuki, né? É, ele tem o Karma Ele tem o... Eu acho que é o Momoshiki que tá dentro dele Eu acho que é isso, né? É como se fosse uma pasta dentro dele E o Momoshiki quisesse fazer um upload pra lá Então, tipo, um download Ele é um Dichuriki do Momoshiki É Mal doideira isso, né? Pois é E vamos lá reagir, galera Eita Olha o Jogan, né? Ah, tá Essa é a primeira que vai lá Ah, então vai contar melhor pra ele Pra gente, né? Nossa, legal o estilo da edição Tem parecido com Com a arte do próprio anime A destruir Era um presente Da Rima Wari Eu realmente não vou com sua cara Então sei que me ajuda, você tem que mudar O conto formado por rivalidade Juntos dessa marca, vamos nos livrar Meu pai Presou E eu preciso resgatar Contra Moro Não podemos errar Vacilei Então é aqui que eu morrerei Era um passe dos limites Criatura inferior Garoto tem pouco Chakra Então vou te fazer um favor Ainda não é sua roda Era mais uma manhã Não era o nome do gol Não é mesmo Ah, chega Caraca Caraca É o que vai girar tudo de ti Eu não serei controlar Pode tentar reverter Não vou dar errado o que eu falo E em breve você vai ver O porquê Extradestinado Rado de cera O carna que me possui Não vai dominar Se o couro será sobre O maior ninja do mundo Na verdade isso é sobre Como se perderá tudo Nossa Contra de quem preciso fazer algo Para proteger o Sasuke Eu vou deixar claro Que se der mais um passo Sua chance será perdida Se aroci-me eu prometo Que eu vou tirar minha vida Que você recupera o controle finalmente Deixa eu vir Eu tenho o fim nesse seu renega pra ser Eu vou dar libertado Eu vou não dar mais um passo Volte Volte Inmediatamente Essa coisa aconteceu Outro membro da cara apareceu Mata esse inferno É meu único plano E resolver um assunto meu Garoto Zuma Que você vai morrer Pelas mãos do seu filho E a vingança perfeita Eu ainda não posso matar você Nossa, tá lindo, mano Olha essa animação Mas eu nunca esqueci A dor que fizeram pra mim E é por isso Você vai morrer aqui Se eu não retomar seu controle O que ia acontecer Mas se não for seu kawaki Eu ia matar você E eu não posso deixar Mas ninguém se machucar Então se existe um jeito E eu não posso deixar E eu não posso deixar Não lembra o que nós prometemos É claro também Toma essa decisão Eu sou uma ameaça Enquanto estou vivendo Só tenho um jeito De acabar em vão Baimã de lembranças Por mim Pois minha vida Acaba aqui Caramba Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Kawaki o que pensa Que tá fazendo Se eu gostar o Hokage Só te tornando inimigo Você quer proteger Mas será que não tá vendo Quem me matar Não lutar Existei o Kogodron Mas será por conta do teu Não morrerei hoje Tem que ser o momento Hoje é o Naruto Eu sequestrei Vou te matar Liberdade Caraca O que você quer dizer Que já se concretizou Me fala como é perder Dejeru Kawa Ela o queirou seu destino Agora ele é um Zuman E você se tornou no inimigo Caraca Caraca Cara, bem bacana, né O Boruto tem umas sagas Que parecem ser muito interessantes Isso, cara Tá, parece Tá me conquistando um pouquinho Tá me dando vontade de assistir Sim Porque pelo menos Onde eu parei ali Era bem chatinho Tinha uns features Muito estranhos, cara Que realmente Não me cativaram Sabe Não pegou Não colou Então A partir do episódio 100 Não me cativou muito, tá 120 Alguma coisa assim Porque tinha uma série De feelers Lá da Cho Cho Que eu achei muito chato, cara Eu falei, mano Eu desisti, mano Sim Mas parece que Pô, vale a pena assistir Eu tenho ainda Minhas controvérsias E tal Sei lá Me diz aí, cara A partir de quando O Boruto começa a ficar bom Pois é Qual o episódio Mas, cara A música tá muito boa, tá Eu achei bem legal A forma que o Nrap Contou a história Contou desde o início Desde a luta do Momoshiki Contra o Boruto E que o Boruto Começou a possuir O Kano e o Jogan E é bem legal E foi onde que deu a merda Porque Foi na luta Que o Momoshiki Começou a controlar O Boruto Onde começou a aparecer Essas coisas Que não eram normais Mas é interessante Ver que o Boruto Tem muitos episódios Que são bons Talvez a gente comece A assistir Boruto Pra poder ver isso E poder comentar Com vocês também Com mais detalhes Poder discutir mais Com vocês Sobre isso Mas, no geral A música ficou muito boa Eu gostei muito Da didática do Nrap Nessa música Explicou Desde onde começou Tudo Até onde foi parar Porque Ficou muito Pesado Pro Boruto Lidar com tudo isso Até porque Ser controlado Por um ser Deve ser muito bizarro Ainda mais Colocar sua família Em perigo também Então assim O Nrap Mandou muito bem Na sua explicação Na forma como Foi passada a história Gostei bastante Assim como o Garu Falou no vídeo A edição ficou Muito parecida Com o anime original Trouxe as cores Do anime As imagens Parecidas Tipo o estilo Na verdade Ficou muito parecido Eu gostei bastante Parabéns aí Ao Nrap A equipe Cara vocês mandaram Muito bem Todo mundo Manda bem Nessa música Vamos galera A terceira e última música Que vamos rejeitar aqui hoje É a música Astros de Gêmeos Caminhando na Escuridão CDZ The Lost Can É isso aí E quem nos sujeira Foi o Hugo Souza Salve E galera Vamos olhar Na ficha técnica É isso aí Vocal por Lex Letra por Lex Produtor e Beatmaker Por Dakivi Co-produtor e auxílio Por WB Guitarra base Por WB Guitarra solo Por Vinicius de Oliveira Mix Por Dakivi Masterização por Ducky Edição por Kirami E também pelo Pedro D É isso aí galera Muito legal A gente assistiu um pouco De Cavaleiros do Dia Por Last Campus Infelizmente a série Não teve continuação É isso aí Muito triste Muito bom gente Tinha um potencial muito bacana E cara Tô bem ansioso Pro que o Lex Vai trazer pra gente É isso aí Quero muito ver O react Quero muito assistir Com vocês Vamos lá Fala aí galera Dê essa moral pra gente Curtindo esse som Aqui no Youtube Pode deixar Alex Já tá curtido Vamos lá Alex Kramer Lex Flash Because Eu acho que ele só entra aí Caraca Que isso Que solo pai Caramba E combinou muito Com o personagem Cara Não tem como Nossa Solou muito Quando você me contava Todos os seus medos Você não será uma sombra Eu vou mudar esse destino Eu vou fazer com que você Se torne visível E mostre a eles O seu verdadeiro eu É uma pena Que o próprio destino Brincou E me corrompeu Você me consola Mas falhei no compromisso Ele disse Que eu não seria escolhido Vou tomar a força Aquilo que é meu Mas assim como Minha vida Meu coração Se perdeu E eu Caminhando na escuridão Nossa Que isso É Minha vida Era escolhido pra grande mestre, aceito Tava cego e não vi direito Mas tá tudo bem, tô revivido Visto vestes negras, hoje sou o seu maior perigo Não se esqueça, você vai ser destruído Eu sou verdadeiro, eu nasci pra isso Mas pude perceber Lutei pra matar e você tentou salvar o meu ser Você comigo dessa vez Eu me sinto mais forte e é que eu tô completo Nossa, cara Caralho, que música Caminhando na escuridão, nas estrelas minha explosão Eu encontrei minha luz, em mim mesmo a luz Caminhando na escuridão, nas estrelas minha explosão Tenha a luz Em você, minha luz Dessa vez eu sinto que o destino eu mudei Aquele que usou brincar conosco eu esmagarei O tempo não será importante aqui Eu vou quebrar ele quantas vezes ele insistir Deuses não vão mais brincar conosco Nesse tabuleiro eu viro o jogo Não faço por ninguém Lutar por mim mesmo Eu que acredito é o que me faz bem O que é isso, Lex? Vamos lá Nossa Muito bom Caraca Muito massa Essa música Que que é isso? Caraca Acabou demais, pai Que isso, meu amigo Brabo Cara, eu sabia que The Last Canvas era bom Mas essa música Deu um golpe tão grande Sabe? E me deu vontade de reassistir de novo The Last Canvas Pra poder relembrar alguns detalhes Que eu esqueci Pois é E cara, esse personagem Ele é muito bravo Não tem como, cara Não Insano, cara Eu fiquei paga E eu amei como foi passada a música Mano, que rock, cara Parabéns A instrumental pra mim foi insana De boa, tá? Eu achei que o bicho estava maravilhoso Parabéns aí, WB Parabéns aí Ao O Vinícius, né? Ao Vinícius de Oliveira Parabéns ao Duck Parabéns a todo mundo envolvido nisso Que tá maravilhoso Parabéns ao Duck Cara, insano, tá? Insano Tá muito bom mesmo A edição tá de babá Tá maravilhosa Nossa Para Para Ai, gente Tá muito bom mesmo, cara A gente tá meio que sem saber o que falar Porque a gente gostou muito da música Cara, irado Muito Adorei, tá? Parabéns O Astro de Gêmeos É Não é um personagem que Que eu me lembro muito bem, tá? Eu me lembro Eu assisti faz um tempo já Bem pouco Sobre ele Mas ele parece ser Da Da Coisa de Hades, né? É Assim, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu me lembro Ele trocou de lado É Entendeu? Ele era um cavaleiro do bem E virou pro lado do Hades Então Imagina A A Discórdia que ele causou, né? Porque Pô, ele é forte, né? Qual é que vocês falem pra gente Caso a gente tenha errado alguma coisa aí, tá? Pois é Mas, mano Tá muito bom Eu adorei Pássico, realmente Gostei bastante Tá incrível O Lex mandou bem Que letra, meu irmão Que letra Galera Vocês gostaram dessas músicas E desse react? Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Ativem o sininho de notificações E compartilha com seus amigos, tá bom? Lembrando que o canalzinho do Shine Do Nrap e do Lex Vão estar aqui embaixo Junto com As músicas originais, tá bom? Não se esqueça de deixar seu comentário Tá? Falar sobre o que você achou do vídeo Dá o seu feedback aí E também Conte pra gente Qual foi a música que você mais curtiu Aqui nessa sessão react, tá bom? Deixa aqui embaixo No canto dos comentários Junto com a sugestão Pro próximo sessão react, cara Que acontece todo sábado ao meio-dia É isso aí, galera E até o próximo vídeo Beijão pra vocês Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON